Música Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os perfumes mais elogiados do mês Eu usei vários perfumes, né? Vocês podem ver aqui meus perfumes Mas sempre tem aqueles que são super elogiados, né? Então eu vou mostrar esses aqui agora pra vocês Eu vou começar com o campeão de elogios, gente Nossa, eu fiquei chocada com a quantidade de elogios que esse perfume me rendeu, né? O Honora da Nuance Esse aqui, gente, ele é classificado como Eau de Parfum E ele é inspirado nesse aqui Que é o Aura de Thierry Mugler Ele é inspirado nesse aqui Ou seja, ele tem o cheiro similar a ele Gente, ele é classificado como Eau de Parfum Ele é bem forte, super forte E pense num perfume que rende elogios Eu passei e tava um calorão Eu sempre falo pra vocês, tomem cuidado pra usar esse perfume no calor Porque eles são bem fortes, né? Pode incomodar e tal, da dor de cabeça Então é bom ter cautela quando tá muito calor Mas assim, vocês não... Só quem mora em São Gonçalo vai entender o calor que eu tô falando É um calor mais... Morar no Rio não basta Tem que morar em São Gonçalo pra saber o calor que faz aqui É muito forte, muito pesado o calor, gente Mas aí eu passei, né? Eu fui encontrar com meu namorado lá em Niterói E aí eu passei aqui no quarto E eu escutei meu pai lá da sala falando, né? Elogiando Lá na sala ele tava elogiando o meu perfume E meu pai, ele é muito crítico, né? Ele gosta muito de perfume Mas pra ele elogiar Ele tem que ter gostado muito Tem que ter sido muito do gosto dele Eu fiquei até surpresa Porque eu sinto um adocicado nesse perfume De bala, sabe? Mas de uma balazedinha Tipo... Ah, eu sinto alguma coisa tipo limão, maçã verde Só que meio fresh Tipo bala house, sabe? Eu sinto também alguma coisa que me lembra ferro E automaticamente açaí e mato Tipo natureza É uma mistura de muitas coisas Que no final das contas dá um perfume super adulto Marcante, sensual e elegante E aí meu pai elogiou Já fiquei mega satisfeita Pra mim o elogio dele já bastava, sabe? Porque é de uma pessoa que não costuma elogiar E aí, tá Minha mãe foi lá me perguntar qual era o perfume Porque meu pai tava elogiando lá da cozinha Aí ok, levei lá pra sala Mostrei E deixei na sala E fui encontrar com meu namorado em Niterói Que é outra cidade Cheguei lá A primeira coisa que ele perguntou Que perfume é esse? Porque ele tá acostumado sempre a... Sentir em mim perfumes docinhos Tipo gourmand, né? Napolitano, cupcake e tal E aí eu só sorri E não falei nada Pra ver se ele ia insistir Em perguntar o nome do perfume Porque, né, gente Se a pessoa gosta muito Ela vai falar Nossa, mas você não me falou Qual é o perfume? E aí eu só sorri A gente foi comer e tal Eu tirei a tampinha do perfume E já veio o cheiro, gente Incrível É muito potente esse perfume É muito bom pra quem quer Escolher um perfume assinatura Porque ele é marcante Ele chama atenção Ele deixa rastro Ele é muito maravilhoso E aí a gente comendo Ele falou Mas você não me falou o nome do perfume Que perfume é esse? Porque tava projetando demais, sabe? Parecia que eu tinha acabado de passar E eu falei Que era o Honora Da Nuance Ele nem fica surpreso, sabe, gente? Porque, assim Na maioria das vezes Quando ele elogia um perfume Ou é da Nuance Né? Que ele tem o favorito dele Da Nuance também Que é o inspirado no Invictus Ou é da Nuance Ou é da... In The Box Na maioria das vezes Então ele é Ah, da Nuance Claro Tinha que ser da Nuance Mas enfim Cheguei em casa Minha tia tava aqui Com o meu primo e tal A primeira coisa que eu fiz Foi, né? Ir lá cumprimentá-la E aí ela Nossa, mas você tá muito cheirosa Que perfume é esse que você passou? Eu falei Caramba Eu passei de manhã Antes de sair de casa Já fui na Iteroz Já voltei Aí o perfume tava na sala, né? Que eu tinha levado Pra mostrar pro meu pai Eu mostrei E deixei lá na sala Aí ela veio até a sala Pra ver qual era o perfume Essa minha tia Ela é irmã da minha mãe Ela também É... Não é muito fácil de agradar, né? Tem alergia também Mas ela super curtiu Aí, nossa Eu falei Nossa, eu vou ter que falar isso no vídeo Porque tá todo mundo comentando do perfume Eu tomei banho Só que o perfume ainda continuou grudado No meu cabelo Então, gente Meu namorado ficou elogiando O resto do dia Então ele virou um dos meus favoritos, ó Dá até pena que já tá um tantão usado Mas é um perfume que vale a pena investir Porque chama atenção Outro, né? Aqui, super elogiado também É o Civita Gente, esse perfume aqui Eu não achava que ele agradava a todo mundo O Civita, da In The Box Ele é inspirado no Si, de George Armani Eu não achava que era favorito de muita gente, não Porque pra mim ele me lembra um drink, sabe? Ele é elegante Ele lembra festas Pessoas bebendo drinks Aqueles drinks lindos, sabe? E eu sinto um toque de mel Parece licor Sabe? Com mel Ai, é uma coisa bem docinha Porém não é infantil É adulto É marcante, né? Meu namorado diz que tem cheiro de mulher mesmo Não tem cheiro Mais infantil Que são aqueles perfumes Pink Sugar Que tem cheiro de bala A gente lembra de criança, né? Porque criança comendo bala Geralmente tem esse cheiro Mas esse aqui não Ele é adulto Ele é elegante E a In The Box Falou que esse não é o perfume Que mais projeta da marca, né? Ele não tem essa proposta De tomar conta do ambiente Super chamar atenção Mas Ou a minha pele tá muito boa Ou Enfim Não sei Em mim projeta muito Todo mundo sente Gruda E ele gruda nas coisas Tipo Se eu passei esse perfume E eu Sei lá For Anotar alguma coisa O cheiro fica na caneta Se eu atendo o telefone O cheiro fica no telefone Então ele grudou nas coisas Sabe? Então em mim Pra mim Na minha análise Pro meu gosto No meu nariz Na minha pele Ele ficou Perfeito Ó Já usei um tanto dele também Não adianta, né? Os mais elogiados Quem é que não gosta De ouvir elogios? Então os mais elogiados A gente acaba usando mais Então o segundo Foi esse aqui Da In The Box Esse aqui, gente Eu usei esses dias Da Sacrato Ó Vocês olham aqui embaixo É o número 38 Da Sacrato Ele é de 100ml Eu amo esse vidro fosco Eu acho super chique Elegante Gente Muita gente perguntou Não de comprar a Sacrato É no site da Sacrato www.sacrato.com.br Eu sempre deixo No box de informações Esse aqui, ó Cola atrás Ele é inspirado No Tune Tune Sexy Não sei se vai focar Focou Eu que escrevi atrás Porque senão eu confundo Porque os vidrinhos São iguais Gente Eu não gostava Desse cheiro Tune Tune Sexy Eu falei pra vocês Que eu pensei Depois de fugir Por mais de 3 4 anos Desse perfume Mesmo vendo Muita gente amando Muita gente elogiando Os homens Principalmente Cara Pergunte pros carinhas Qual perfume feminino Que eles mais gostam De sentir Os que conhecem Tune Tune Sexy Vão falar Tune Tune Sexy Eu nunca entendi Sabe Eu sempre achei gente Mas esse perfume Não é bom Não é bom Não é bom Talvez porque eu tinha Sentido inspirados nele Que não eram bons Não sei gente Só sei que eu usei Esse aqui E eu usei sem medo Sabe Meu namorado ia vir aqui Eu sempre aproveito Pra usar quando ele vem Pra ver se ele vai elogiar Que ele sempre comenta E aí Eu fui Nossa Passei umas 3 borrifadas No cabelo Umas 4 pelo corpo Sabe Mas sei lá Umas 3 ou 4 também Na roupa E pronto Pense que arrependimento É muito forte Eu achei esse perfume Muito concentrado Não arrependimento Por causa da fragrância Eu amei a fragrância Gente Eu estou apaixonada Eu pensei assim Eu ficava tipo Passando pela casa Sentindo o cheiro em mim Porque eu não parava de projetar E pensando Gente agora eu entendo Por que tanta gente ama Agora eu entendo Por que as meninas Dizem que já usaram E tinha esse perfume Como assinatura Agora eu entendo Por que os caras gostam Por que é realmente bom Eu acho que estava faltando Um perfume inspirado No 2 on 2 sexy Que fosse realmente Bem trabalhado Bem feito Ao ponto de ficar gostoso Eu acho que é um perfume Que deve ser difícil De contratipar Muita gente tenta Mas nem todos conseguem chegar E deixar a fragrância gostosa Eu amei Ao ponto de pensar Caraca Se fosse na época Que eu não tinha Esse tantão de perfume Que eu usava só um mesmo Ele teria grandes chances De ser minha assinatura Eu achei esse perfume Floral Aberto Marcante Levemente adocicado Não achei doce Mas não é um doce De gourmand Eu sinto um perfume Absurdamente sexy mesmo O nome já diz Chama muita atenção Você sente Toda hora que você sente Você pensa em alguma coisa Tipo Nossa que cheiro bom Ai De onde está vindo esse cheiro Ah está vindo de mim Gente que perfume bom Que perfume maravilhoso Sacrato Muito obrigada Eu amei demais Estou até com dó de usar E ai meu namorado Chegou Comentou Elogiou Ok Usei durante o dia todo Gente que perfume bom Ele ficava toda hora Me cheirando Ai o que que eu fiz Tomei banho Para dormir né De noite Tal Não lavei o cabelo Para dormir Porque não ia dar tempo De secar Ai fui dar boa noite Para minha mãe Quando eu dei um beijo Nela Meu Deus Luma Para que você passou Esse tanto de perfume Para dormir Ai eu Mãe não passei Perfume para dormir Né Tipo Tinha acabado de sair do banho Colocado minha roupa De dormir Ai ela passou assim Tipo Ela estava achando Que eu tinha acabado De passar Porque deveria estar forte Como se eu tivesse Acabado de aplicar Sendo que eu tinha aplicado Pela manhã E detalhes Não estava mais na minha roupa Porque eu troquei de roupa Não estava no meu corpo Porque eu troquei de De Porque eu troquei de corpo Porque eu tomei banho Mas estava no meu cabelo O que estava no meu cabelo Foi o suficiente Para ela achar Que estava Muito forte Gente muito bom Vale muito a pena Que qualidade Nossa Muito maravilhoso Então durou O dia inteiro O dia inteiro Só sai Depois que você toma banho Parabéns Sacrato Amei Amei demais Ai eu até perguntei Para minha mãe Tipo Pô mas tá cheiro ruim Ela não criticou Porque geralmente Ela já fala Nossa que cheiro é esse Não gostei não Sabe Então Eu já sei Quando ela não gosta Mas eu confesso Que esse perfume aqui Você pode aplicar pouco Que você vai receber Elogios do mesmo jeito Tá Aplicar muito Talvez dê um efeito contrário Porque ele é bem potente Gente esse daqui Foi um que o meu namorado Elogiou demais Eu acho que De todos esses Que eu mostrei Foi o que o meu namorado Mais elogiou Eu nunca Gente Eu não dava nada Por esse perfume Esse perfume é da Ode Malu Tá Da Maria Luisa Eu não dava nada Por esse Lolita Lempica Gente Eu via A maçãzinha Né É inspirado naquele Da maçãzinha azul Né Azul clarinho Acho que é isso Não sei se é azul ou se é roxo Mas é uma coisa bem clarinha Assim Eu não dava nada por ele Não tinha curiosidade Confesso E aí a Maria Luisa Me mandou esse E quando eu borrifei Eu falei Meu Deus Maria Luisa Que cheiro incrível Esse cheiro combina Muito comigo Vai naquela vibe Floral Romântico Princesa Com um toquezinho De fruta assim Que eu sinto Gente É um perfume Que me lembra Meninas meigas Românticas Ele dá pra usar No calor tranquilamente Porque apesar De eu sentir Um leve adocicado Não é gourmand Tá Não tem cheiro De sobremesa Ele é um perfume Com cheiro De perfume Porém Aquele cheiro delicado De meninas Mais meigas Gente Que perfume Bom Usei bastante Já dele Dá dó Né Mas enfim Esse aqui eu vou querer Um de 100ml Com toda certeza do mundo Meu namorado elogiou Muito Gente Toda hora ele falava Mas esse perfume É muito bom Mas que cheiro é esse Mas esse cheiro é muito bom Ficava cheirando Toda hora cheirando Meu pescoço Toda hora me cheirando Porque o cheiro estava Incrível É um perfume Maravilhoso E apesar da fragrância Ser absurdamente delicada Né Eu sinto uma sofisticação Um perfume elegante E ao mesmo tempo delicado Sabe Sei lá Perfume Tipo Marina Rui Barbosa Sabe Uma menina elegante Romântica Tipo isso É Apesar disso Apesar de ser Delicado Ele chama Muita atenção Porque ele projeta muito Eu vi eu falando Pra Maria Luisa Não sei o que ela bota Nesses perfumes Pra projetar tanto Projeta muito Todo mundo sente Todo mundo percebe Sabe E o cheiro é tão delicinha Que a maioria das pessoas Que sentiram Se identificaram Com a fragrância E eu tô indicando Pra todo mundo Esse perfume Porque a fragrância É muito fácil de agradar Mesmo Bom pra você dar de presente Pra uma menina de 15 anos Bom pra uma noiva Usar Sabe Gente Ele agrada A muita gente Muita gente Minha sobrinha por exemplo Ela gosta de perfumes Gourmães Né Ela gosta dos mais doces Mas eu tenho certeza Que desse aqui Ela também ia gostar Então é um perfume Que agrada A quase todo mundo Eu ainda não conheci Ninguém que não gostasse Desse perfume Que perfume incrível Muito obrigada Maria Luisa Por me mandar Porque se você não me mandasse Esse inspirado Incrível Eu nunca ia conhecer Esse perfume E por último gente Um que eu não imaginava Que meu namorado Fosse elogiar Que é o 034 da Tipos Ele já tinha sido elogiado Muitas vezes por mim mesma Cada vez que eu passo Eu sinto uma refrescância Um frescor Maravilhoso É um perfume Que até Sabe Várias vezes Nesse calor Que faz aqui no Rio A gente toma banho Quando a gente coloca a roupa Se seca e coloca a roupa A gente tá com vontade De tomar banho de novo Por conta do calor Excessivo E aí a gente acaba Desistindo de ficar passando Perfume toda hora Sabe E às vezes a gente quer A nossa pele Completamente sem nada Porque é muito calor Tudo parece que dá Sensação de calor Mas tem perfumes Que dão sensação De frescor E o 034 da Tipos Inspirado no Dolce & Gabbana Light Blue Dá essa sensação Eu já tinha sentido isso Tanto que eu usei muito Fiz muitos stories Falando sobre isso Porque tem muita gente Que gosta de perfume Que dá essa sensação De frescor E esse E o Dolce & Gabbana Light Blue Dá essa sensação Só que não é baratinho Então vocês tem Esse inspirado aqui Da Tipos Tá gente Tem cupom de desconto LumaVip Que vocês ganham 20 reais de desconto Na compra Enfim gente É um perfume incrível Teve um dia Que eu estava De muito mau humor Eu estava de TPM Estava muito calor E eu tinha que ir no mercado Gente Pensa uma coisa Que eu detesto fazer É ir no mercado Eu fui encontrar Com meu namorado Lá no shopping Pra gente ir no mercado E eu passei Esse perfume aqui Gente Tomei um banho Botei um vestidinho Saí com o cabelo molhado Bem fresquinha E passei esse perfume Achei que super combinava Com o vestido Com o cabelo molhadinho Com a pele geladinha Passei Quando eu saí Aquele calorão O perfume projetava Loucamente Um cheiro maravilhoso De um limãozinho No fundo Que dá água na boca E um frescor E aí eu fui Encontrar com ele Pra ir no mercado E quando ele chegou Quando eu cheguei Encontrei com ele Ele já falou Nossa que perfume é esse? Sabe qual perfume Que ele achou que fosse? Ele achou parecido Com o Invictus Porque ele tem o Invictus Inspirado no Invictus Da Nuance Que é o favorito dele Ele falou Sabe o que que parece? Parece tipo Uma versão feminina Do Invictus E eu entendi Porque assim O Invictus Também tem um toquezinho azedo No perfume azedinho Que dá aquela aguinha na boca Pelo menos eu sinto muito disso Eu acho que foi isso Que ele sentiu E que ele achou parecido Enfim Ele gostou muito Toda hora Eu sempre tenho mania De ir no corredor do mercado Na frente Porque eu quero achar as coisas logo Pra comprar logo E ir embora logo Eu andava Ele falou Luma Você tá andando E o cheiro tá vindo Ou seja O perfume estava deixando rastro É assim que a gente vê Se o perfume deixa rastro Se você passa E o perfume Fica no ambiente E aí ele tava falando Toda hora o perfume Ficava no ar Quando eu passava E ele gostou demais Aí ele falou assim Porque ele fica tentando Descrever o perfume Aí ele falou Caramba Esse perfume Ele transmite frescor Tem uma coisa de limão assim Mas transmite um frescor Aí eu falei Isso aí Tá aprendendo A identificar As sensações Que os perfumes Trazem pra gente Esse perfume aqui Ele traz refrescância Frescor Muito bom Eu amei Esse 034 da Tipos Agora no calor Ele virou meu favorito Então é isso gente Esses foram os mais elogiados Do mês Tá gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha E se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau